8 de Março, Dia Internacional da Mulher Ser mulher é ser especial a vida toda! Você merece receber parabéns todos os dias! Mulher com seu jeito especial de ser, você é o exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência! Elas conquistaram o mundo com força, inteligência e delicadeza! São símbolo de força e determinação, por isso merecem respeito, amor e dedicação! Parabéns para todas as mulheres que têm conquistado seu espaço sem perder a essência feminina! Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver! É ter no coração lugar para todos os sonhos do mundo! Feliz dia da mulher! 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 Feliz dia da mulher!